Já tá tudo preparado E aí, amor E aí, não fica à vontade Entre e faça festa Me liga, se a gente vai Com essa canta brilha Mas nós prepararmos Te chamar Tchã, 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 tchã Mãe Atenção Se salta Tchã, tchã Tchã, tchã, tchã Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.